Rapaziada, eu tô ouvindo um barulho aqui em casa, tá ligado? E inclusive não tô achando a Lívia e a Natália. Lívia, Natália, onde cês tão? Ah, não tô acreditando, mano. Agora vem a ver! Mano, olha isso. O que cês tão fazendo aqui? É, cês tão brincando. Cês tão brincando de quê? De balão d'água. Mas cê construiu uma guerrinha de balão d'água? É, inclusive... Não, não, não. Que isso? Amor, quase que cê me acertou. Ó, para, eu tô com roupa, tá? Eu tô vestido... Não, 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 não joga em mim. Não joga em mim, não, não. Ah, me molhou inteiro, mano. Tá. Já que cês começaram, agora é minha vez. Vem cá, me dá esse balão aqui. Agora cê vai ver. Fica quieta. Peraí. Ah, mano. E ele não estourou, tá? Ele não estourou? Ah, então ainda dá pra aproveitar ele ainda. Eu vou pegar esse balão d'água pra mim. Gente, ela vai pegar pra ela. E esse é o meu, tá? Pegou, olha lá. Tá vendo? Você foi jogar o balão d'água em mim? Agora ela vai pegar e vai jogar em você de volta. Não vai? Que eu vou... Que isso? Ai, baranha. É o quê, Lívia? Baranha. Meu Deus. Calma aí. Meu Deus. Como assim, Lívia? O que aconteceu? Ela me picou. Ah, meu Deus. Tá, deixa esse balão aqui. Deixa o balão aqui. Vamos levar ela pra cima. Eu acho que uma aranha picou ela, velho. Lili, tá melhor? Não. Ah, calma, tá? Fica tranquila, relaxa. Cheguei, Lívia. Cheguei. Tô aqui. Como é que ela tá, amor? Ah, meu bem. Ela não tá nem querendo falar muito. Ô, Lili. Tá, calma. Eu vou me sentar aqui, tá? O que você quer? Tem aqui, ó. Um curativo pra gente colocar nela. É bom o curativo pra gente... Vamos colocar já o curativo, pelo menos? Vamos. E você, Lili, tá tudo bem? Você lavou, amor? Olha o machucadinho dela. Lavei. Lavou, né? Tem que lavar depois de tudo. Não, eu lavei com água e sabão, que acho que é o certo, né? Isso. Beleza. Boa. Aí tem que tirar a parte de cima da água. Nossa, o curativo, ele é cheio de... É porque esse curativo, ele é a prova d'água, entendeu? Rapaziada, eu e a Natália viemos tomar um picolé, mano. A Natália tá aqui, ó, chupando picolé dela. Já tá com umas comprinhas aqui também. Eu também fiz outras comprinhas. E, mano, do nada a gente cismou de sentar numa mesinha aqui numa farmácia e tomar picolé. Quantos anos eu não faço isso, tá? Muito tempo mesmo. Amor. O quê? Você tava esperando alguém lá em casa? Não, agora à noite. Quase 8 horas da noite, você acha que eu ia estar esperando alguém lá em casa? Por quê? Chegou uma notificação aqui de que entrou alguém lá em casa. Você tá falando sério? Sério, e foi agora. Então vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa porque eu não permiti ninguém de entrar lá agora. Rapaziada, chegamos aqui agora. Amor. O quê? O que é isso aqui no chão? Você foi você que fez isso antes de sair? Claro que não, meu bem. Ah, mano. Olha isso. É casca de banana? Sério? Como que alguém entrou? Será que esse negócio não tava bugado? Pera aí. Isso é o que eu tô pensando? Banana? As bananas que as cascas estão no chão. Aquelas cascas são dessas bananas. Você que fez isso? Como é que eu ia fazer isso? Eu tava com você agora o tempo inteiro. É, pior que faz sentido. Vai, amor, vai. O quê? Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha a bagunça que fizeram. Meu Deus do céu. Meu bem, entrou alguém aqui. Olha só. Pelo visto, a cama tá de boa. Tá meio bagunçada, né? Como se alguém tivesse, sei lá, pulado na cama, tá ligado? É, o colchão também tá fora. Amor, olha no espelho do banheiro. Olha no espelho do banheiro. Tem alguma coisa escrita. Seu amigo palhaço esteve aqui. O amigo palhaço. Amor, o palhaço? Meu bem, se ele entrou aqui, as câmeras de segurança capturaram. Ótima ideia. Você é um gênio, amor. Tá, vamos pegar a imagem da câmera de segurança, então, e vamos ver como é que foi que ele entrou nessa casa. Alguns minutos depois. Beleza, mano. Olha só. Tamo vendo o palhaço entrando aqui, velho. Realmente, olha isso. Ele entrando em casa, amor. Meu Deus, ele entrou por ali, olha os cachorros. Que isso? Por que ele subiu? Por que ele tá pulando no sofá? Mano, o nosso sofá branco. Olha lá, na cozinha. A câmera da cozinha pegou, ó. O que que ele pegou? Olha lá, as bananas. As bananas. Ele abriu a geladeira. Abriu a geladeira, mano. Ninguém abre a geladeira na casa dos outros sem pedir permissão. Amor, ele entrou na casa da gente sem pedir permissão. É, faz sentido. Olha lá, achou as bananas, tá vendo? Vou a banana. Vai pegar. Não faz sentido. Por que ele não comeu essa banana? Olha lá. Ele queria só destrolar. Ele entrou, amor. Foi ele que fez aquela bagunça toda ali. Ai, meu bem. Meu Deus. Mano, a gente ainda nem fez os armários do closet. O closet tá vazio, simplesmente. E ele mesmo assim entrou e fez uma bagunça. Olha isso. Amor, ele fez isso por querer. Ele não tava procurando nada, não. Ele simplesmente tava jogando. Olha lá, achando graça disso, ó. Aí foi quando ele entrou no quarto, ó. Olha lá, a câmera tava arrumadinha, tá vendo? Você tá percebendo que a câmera tava arrumada? Tô, tô percebendo. E agora ela tá assim. Olha lá. Ele deitou. Foi ele mesmo, mano. Ele deitou na cama, véi. Rapaziada, é o seguinte. Cheguei aqui em casa agora, tá ligado? E a Natália já tá me mostrando umas coisas bizarras que aconteceram aqui, tá ligado? Pra começar, a piscina foi limpa. E olha a cor que ela está agora. Não, vou mostrar lá fora pra vocês terem uma ideia. O problema aqui não é ela tá suja, tá, galera? O problema aqui é como ela foi suja. Olha o tanto de terra que tem daqui. E tem um caminho que leva até embaixo dessa planta. Tem umas coisas muito bizarras acontecendo aqui na mansão à noite. Porque eu sei que de noite, mano, teve um dia que eu tava simplesmente lá em cima. E lá de cima eu tenho uma janela que eu consigo ver aqui embaixo, tá ligado? E aí quando eu olhei lá de cima, a luz aqui embaixo tava acesa. Exatamente, a luz tava acesa. Pois é, isso é o que eu pensei que tinha acontecido. Porque quando eu desci pra apagar, ela tava apagada de novo. Meu bem, eu acho que às vezes você tava sonhando de novo. Não tava sonhando, ela tava apagada. Eu vi ela apagada. Aí beleza, aí tava apagada. Eu falei, vou subir de novo, né? Subir de novo? Porque eu achei que isso era normal. Quando eu subi, olhei na janela, adivinha? A luz tava apagada. A luz tava acesa. Ah, isso deve ser algum tipo de mau contato, entendeu? Véi, não faz sentido o mau contato acontecer só na hora que eu desço e subo, tá ligado? E eu vou te falar mais. Esses dias eu e a Lívia, a gente tava dormindo, a gente começou a escutar uns sons muito bizarros. Ah, não. Que sonho que é esse? Não sei, parecia que vinha do telhado. Só que não tem como a gente ver o telhado. Eu uma vez encontrei isso aqui na parede. Você reparou que isso aqui parece uma porta? Isso parece uma passagem. Olha isso aqui. Tem um risco, não sei se vocês estão conseguindo ver todo mundo. Que meio que parece uma passagem, ó. Mas não parece nem ser oco, tá ligado? A gente precisa descobrir por que que tão acontecendo essas coisas bizarras aqui durante a noite. E o que que tem entre o teto e o telhado. Amor, é o seguinte. Acabei de receber uma mensagem do Reinaldo convidando a gente pra ir na casa dele hoje. Ah, meu bem. Vai ter o quê? Um churrasco, alguma coisa? Não. Na verdade, ele chamou a gente pra gravar alguns shorts. Eu vou ter que ir no salão pra arrumar meu cabelo. Como assim, no salão? Eu vou ter que ir lá escovar, você não tá vendo? Mas a gente não marcou de ir na casa do Reinaldo agora fazer as experiências? Ah, amor, eu vou demorar umas quatro horas. Meu Deus, amor. Quatro horas no salão. Vai lá então arrumar o cabelo enquanto eu fico sozinho aqui. Uma hora depois. Rapaziada, tô aqui sozinha em casa, mano. E eu tô pensando em já começar, às vezes, a fazer os experimentos pra ir testando, entendeu? Mas enfim, mano, enquanto eu vou preparar as coisas, eu vou pedir... Alexa, toca uma musiquinha bem gostosa pra mim, porque agora eu vou fazer experimento científico. Então toca uma música que seja divertida pra fazer uns shorts de experimento científico. Você tem certeza? Lógico que eu tenho. Eu quero ouvir uma música agora. Taca uma música pra mim, por favor. Mesmo que a música acabe fazendo com que você não escute os barulhos que estão acontecendo pela mansão? Ué, mesmo que atrapalhe. Que barulho que pode estar acontecendo na mansão? Só se for barulho de planta, né? Porque aqui tem um monte de floresta. Que barulho que você tá querendo dizer? Não tô entendendo. Enquanto vocês estavam fora, escutei alguns barulhos pela casa. Mas como não tenho pernas, não pude ir ver o que era. Como assim? Você escutou barulho pela casa? Mas isso é sério. Isso não era pra ter acontecido. Porque eu e a Natália, a gente tava fora. Mas peraí, você tá querendo dizer que alguém invadiu a mansão? Barulhos como se alguém estivesse tentando andar depois de dormir por muito tempo. Mano, eu tô achando que essa Alexa tá ouvindo coisa demais, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Tem também o estúdio. Mas o estúdio, mano, sério, não tem nada ainda, tá ligado? A gente ainda nem montou o estúdio. Tá, um outro lugar que tem, que tá uma bagunça inclusive, é aqui no meu escritório, né? Tá uma bagunça, eu tava mexendo aqui montando o computador, ainda não montei ele direito. Mas mano, aqui não tem nada, tá ligado? Tem o urso que eu tinha dado de presente pra Lívia, né? Esse urso é gigante, mano. Vocês não tem noção, olha o tamanho da minha mão perto dele. Ele é muito gigante. Só que mano, é só isso que tem aqui dentro. Peraí, tem um urso gigante aqui dentro. E se o barulho que a Alexa escutou, de alguém meio que tentando andar, como se tivesse ficado dormindo por muito tempo, foi o barulho do urso. Se esse urso tentou andar, tá ligado? Mano. Rapaziada, é o seguinte. Eu tô querendo convidar a Natália pra uma coisa que ela nem sabe ainda. Ela também não tá entendendo. Hoje eu queria ver se você topa comigo fazer uma cabaninha, porque eu não sei se você lembra, a gente já fez uma cabaninha lá no outro apartamento. E eu queria fazer a mesma coisa aqui na Mansão da Lagoa, porque aqui tem muito mais espaço, né? Ah, entendi, mas eu não topo. Obrigada. A gente dorme no quarto todos os dias. Imagina que legal que vai ser se a gente fizer uma cabaninha, ficar quietinho dentro dessa cabaninha e começar a fazer um monte de coisa de noite. Tipo assim, comendo guloseimas, jogando jogos, como se fosse uma festa do pijama. Só que dentro de uma cabaninha que nós mesmos vamos fazer. É, até que seria legal, né? Comer guloseimas, assistir um filme. Pois é. Vamos fazer uma coisa diferente. Você topa fazer essa cabaninha comigo hoje ou não? Hum, tá. Eu topo. Ah, fechado. Tem muito lugar que dá pra fazer uma cabana aqui e eu tô pensando em fazer embaixo dessa mesa. Olha pra vocês verem o tamanho que ela é daqui de baixo. Beleza, galera. Esse foi o resultado, mano. Por enquanto, a gente só tem o teto da nossa cabana, tá ligado? Agora eu quero ver como que a Nathalie vai pensar da gente fechar isso tudo. Meu bem? Oi. É, fechei. Caramba. Dá. Com certeza dá. Olha o tanto de coisa. Pega a coberta daí. Me dá um pedaço. E agora vamos esticar ela pra cá. Jogou pra cá. E perfeito. Essa é a nossa cabana, mano. Olha só. Esse lado aqui também virou uma porta. A gente consegue simplesmente entrar aqui dentro agora por essa portinha. Então vamos lá. Dá licença. Beleza, tô entrando. Caramba. Uma bela cabana, tá? Uma belíssima cabana. Sabe o que a gente esqueceu? O quê? De guloseimas. Você prometeu. É verdade. E agora? Agora, certo. Deveria você ir lá comprar. Eu tô com um pouco de preguiça, né? Mas eu acho que eu sei onde que eu vou encontrar a guloseima. Sabe aonde? Aonde? No esconderijo da Lívia. Voltei e... Amor? Meu Deus, ela dormiu, mano. Assim pra gente dormir. Meu amor, é, isso aqui vai sobrar tudo só pra mim, né? Pelo visto. Não. O que é isso? Ah, você não tava dormindo de verdade não, né? Nossa, mas eu trouxe só isso. Isso é o que tinha lá pra trazer, né? Na verdade tinha até mais coisa, mas... Eu acho melhor não trazer tudo, já que é da Lívia, né? É. Vamos lá, escolhe o que você quer. É, eu quero esse e esse. E um pouco desse. Não, mas um tem que ser meu. Abriu. Abriu a pipoca. Ah, a pipoca é sua, então. E esse... Tá bom. E esse é meu. Não, essa bala eu quero também. Não, eu quero a bala. Eu quero também. Não, eu quero um pouquinho de bala também. Me devolve, eu quero a bala também. Tá, tá. Fica com essa bala pra você, então. Depois eu compro outra pra pintar. Mas fique sabendo que dividir é sempre a melhor opção. Quando se trata de guloseimas, né? Enfim, deixa eu comer aqui a minha pipoquinha. E o que você acha da gente assistir um filme agora? Eu vou gostar. Então bora. Eu quero assistir um filme de ação. Ah não, meu bem, eu queria um filme de romance. Ah não, romance não. Eu não gosto de filme de romance. E eu não gosto de filme de ação. Então vamos tirar a par ou o ímpar pra ver quem que vai decidir o filme. Beleza, eu sou ímpar. E eu sou par. 3, 2, 1 e vai. É, o ímpar ganhou. Tá bom, vamos ver esse filme de romance aí logo. Rapaziada, acordei aqui no meio da madrugada, mano. A gente já assistiu o filme, tá ligado? Inclusive a Natália tá dormindo aqui até agora, mano. Quer dizer, era pra eu estar dormindo também, né? Ela que tá certa, pra falar a verdade. Eu acho, pra falar a verdade, que a gente nem terminou de... Ué, o que é isso? Vocês ouviram mesmo? O que é, mano? Tem alguém fora? Alguém? Alguém.